Coé, eu sou o Beymazo, eu sou o Atacard from Brasil, e no vídeo de hoje eu te daria pra vocês um jogo de Venusar de Solar Beam. No momento que é um pouco menos comum, porque a gente só lê Pikachu, 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 mas é uma coisa que eu tô gostando de jogar, não que seja muito bom, tá, se eu lê melhor que Pikachu, mas é bem divertido de jogar. Eu espero que vocês gostem muito desse vídeo, e tamo junto, rapaziada. Mano, é um estilo. É um tanque de oxigênio, isso? É, cara, ele é um astronauta. Mano, já assistiu o Avatar ali no dia, cara? Eu virei astronauta. Eu virei astronauta. E chegando lá, opa. Tava cheio de perneta. Aham. Boa, sou. Mano, toda que eu acertei você não quer falar, né? Meu Deus. Cara, as pessoas só vencem, meu Deus. Eu não sou Pikachu, você achou que eu dava o mesmo dano do Pikachu? Porra! Ah, eu tava torcendo. Aí, eu já tava na vida, cara. É, então. Tô tentou, eu fico com o poder solto. Como que eu não peguei isso? É sacanagem com a minha cara, né? Tá poeta. Roubaram o bagulho, tá? É, isso. Peguei. Pegou? Que caramba. Peguei. É, Paulo, eu tô ativando. Eu vou, hein? Ah, não. Ah, filhão, é do pai. Tu usou alguma berga? Eu perdi a forradora. Já, pra mim. Cara, eu tô solto pra você. É o Rupa. Eu tô lagando. O Rupa lá ficou verde. Se quiser Barry, vai de Rupa, entendeu? Eu vou, hein? Eu quero, você não deixa. Não, mas aí não. Aí também, nem eu deixo. Tá sacanagem. Eu vou cancelar o Eletro Ball. Pior que eu acho que eu cancelei mesmo. Eu peguei bastante coisa. Tá, tu não, cara. Eu morro. Ele morre, ele morre. Cuidado, botou o acção dele. Mano, o Leo já foi mais... Toma. He's worth it. De o negócio, ele full deixava as Barry. Não. Ih. Ele saiu da Bush, cara. É, ele pegar 5 foi bad pra p***. Relaxa que eu vou cancelar o Eletro Ball dele. Eu peguei. Good, good. Agora é a minha vez pegar 5, Jesus Cristo. Por favor. Meu Deus. É, tá na hora. Eu vou pegar o Far... Não, eu vou pegar esse Pikachu. Vambora. It's Baby Muzzle from Brazil. Ah, que mentira, cara. Eu vou morrer. Não. Vai ter ruim, então. Ah! Mata ele, Leo. Errou, cara. Tá sacanado, é, como é, cara. Tô resetando, né? Ele tá aí, tá? Ele pegou, foi, pessoal? Pegou. O Venossauro é muito pior que o Pikachu. Cara, é... Early game, pessoal. É, late game, quando o Pikachu pega ult, ele não fica broken. Eu fiquei loucado na animação fora da bocha. Peguei a Grant. Ahn, o Drago já tá 8, tá? E ele chega primeiro. Uhum. E isso aqui? É, isso aí é o Leo morrendo. Morrendo, filho de vaso. Eu devia ter puxado o Dredge. Tô, 9, tá? Que bom. O Drago chega primeiro, ele tá 8. Mas a gente pode... Eu deixei o Dragenal aqui. Eu deixei o Dragenal aqui. O Dragenal sem... O Dragenal resetou, o Dragenal resetou. Bora. Isso, pega aí, tio. Olha o carro deles. Morreu. Mano, full worth que eu fiz, tá? Eles tão envenenados, cara. Cara, muito broken veneno. Eu vou pontuar, hein? Brincadeira. Mano, que papinho, hein? Brincadeirinha, meu. Cara, ficou por um, tá? O porro é um astronauta. E eu virei astronauta. E passaram a mão no Abelie. Pô, eu fiquei com o pingue laranja aqui, do nada. Vai passar a mão e você... A gente ganha. Não! Ele não tomou o stack. Ele roubou o Mazo, sinto muito. Aí, cara, laguei. Mas eu cheguei. E aí, o Drago Knight. Mazo, Mazo, solar bem aqui em cima. Drago Knight tá aqui? É. Meu Deus, vai pra baralho pra frente, não? Eu tô morto, tá foda. Ok. Eu acho que o Django deles é bot, tá? Ah. Ah, não tá na base, mas retando o Leo. Meu Deus, por que o Leo tá ali? Tô ganhando aqui, hein, bufito. Eu não tenho um pujado, amigo. Vamos. Eu peguei todos os farms da Lene, Leo. Worth. Ah, ok. Você veio, meu. Vou pro pau, hein? Eu vou pro pau, vou pro pau. Tem mais erro, não. Vai, Mazo. Vai, Mazo. Me ajuda, não. Focou? Não. Vai pra mim. Eu vou pro pau. Boa. Tá na hora do pau. É do pai, filhão. Como você é cafajeste? Que cafajeste, cara? Cafajeste faz isso aqui que eu vou te mostrar agora. Pede desculpa, 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 desculpa. Pede desculpa. Perdão, perdão. Cara, se você pega, você ia acabar com o meu palmito. Papo eto. Eu não ia ajudar mais. Papo eto. Meu Deus, quase morreu um ali. Esqueci que eu não tô de roupa. Eu preferia sem, né? Vou full farm ao meio aqui. Acabaram comigo. Ah, não, sem roupa. É, que é pelado, entendeu? Ah, eu sou meio burro mesmo. Ah, que eu smite espada. Eu tô sem smite. Bora. Ah, eu tô com o monte dos lobos. Hum, caraca, olha a vida que ficou, vai. Mano, eu acho que vocês são meio ruins em smitar. Vai não, piu. Fala, vendo só de full broken, cara. Dá isso aí pra mim. Vocês querem ata dois aqui ou ult? Vamos, 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 vamos. Eu gosto da ideia. Vamos, vamos, vamos. O assino deles é perigo, mas vamos. Ah, o roupa deles não tem ult. Olha, que coisa boa. Caralho. Utei, 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 utei. Por que esse boneco dele é tão melhor que o meu? Ponto E, hein? Tá tendo em retirada. Vem, mais uma bola, vem, mais uma bola. Vai, 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 pô. Meu Deus! Aí, é pico. Alô. Alô, né, filha da fruta. Eu já vazei, eu já vazei. Tô muito louco. Lagou aí, Falbi? Lagou. Meu Deus, pior que lagou mesmo. Pior que lagou mesmo, velho. Tô falando, velho. A voz dele tá tipo full cyborg. Morri. Obrigado, velho. Que isso, cara? É, ele veio, ele passou na minha mira, filho. Você quer saber daqui, Guizinho? Não, Fabinho. Manigas, olha que o vizinho não me respeita. Ah, você queria saber, né? Ei, fica querendo, meu king. Não, você não me respondeu, cara. Eu te ofereci as abelhas e você cagou. Ah, tá. Claro que eu quero, amigo. Muito obrigado. Presta isso aí pra mim. Eu espero 47. O mazo pode roubar ele e você respeita, né? É a porra do meu king. Que crime isso que eu respeitei. Ele pegou e foda-se, cara. Que 15, cara. Ele não pede porra nenhuma, cara. E pera, vocês não estão aqui? Mas é 15. Eu preciso do meu ult, cara. Meu Deus, o cinderia de flecha. Guizinho, tá de flecha? Não, mas o jogo é igualzinho ao cinderia de flecha. Tô vazando. Então, como é que é a roupinha, Guizinho? Ah, é bonito, amigo. Eu me sinto com um casaco. É bonito. É melhor do que não ter nada. Fala aí, Guizinho. É melhor do que não ter nada. Mas, tipo, não é um bagulho. Nossa, eu tenho uma roupa, tá ligado? Que isso? Você vai morrer no 2010, não? Vou morrer. Meu Deus! Cara, eu acho que vocês estão regredindo. Papo reto. Sabe o que tem um velho no cara ali? Todo mundo no posto, cara. Os caras já gastaram fundo. Olha, vou farofar. Pô, você fala que é agora que eu percebi que eu tô sem minha ult. Matei mais todo mundo aí. Mano, eu tô literalmente acabando com eles, cara. Ó, pentakill. Bum. Meu Deus, o Mazda tá acabando com eles. Olha lá. Bum. Ah, roubou meu penta, cara. Ah, não fui eu, professor. Roubei, roubei, roubei. Cara, eu não matei ninguém. Mano, eu não tinha ult. Porra de cinderia de suporte. Cara, essa ult no Rupa não é worth, cara. Parece que foi, hein, Léo. Eu tava nível 11. Você tava bem morto, Léo. Não, mas não é worth, cara. Eu sou full contra essa ult. Mano, é worth claramente, Léo. Tinha um falbe nível 17 ali. Eu peguei 12 kills, velho. O cara me uta. Vê, se o Venossaur do Lord Bain é o novo PK. Eu dei todo o dano. Cara, papo reto. É muito bom vendo o Sardisaur Bain, cara. Tipo, no nível 7, né? Mas, tipo, é um bom poke, cara. Dá bastante dano. É um dano fodido, filho. Os caras tem Rupa, tá ligado? Os caras não tem Eldegostas. Porra, é full bom, mano. Agora é cinderbot, chat. E lembrei que eu tenho que tomar banho. Preciso jogar de jaqueta, cara. Guarapá, porra. Tu jogou de cinder de jamba agora, porra? Como é que foi a jaquetinha? O que tu acharam? Parece um cinder de jaqueta, tá ligado?